Fala galerinha! Bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal! E no vídeo de hoje eu tenho um convidado especial! Mas antes de eu mostrar pra vocês, roda a vinheta, produção! E eu postei uma foto desse convidado especial lá no meu Instagram, Gabriel Miller Oficial. E um monte de gente ficou perguntando se ele realmente era meu. E hoje eu vou acabar com esse silêncio e eu vou mostrar pra vocês. Vem, Fred, vem! Vem! Olha só, gente! Esse daqui é o Frederico, que era o Porquinho da Inta do Emílio na novela Carinha de Anjo, né? Pra quem sabe, e pra quem assistisse vai saber, né? Pra quem assistisse. Eu falei meio errado, né? Porque... Gente, eu consigo... Não. Eu não sei o que eu tô falando, Jesus! Bom, gente, ele não é fofinho. Se você ainda não tem um bichinho de estimação, pede pro seu pai e pra sua mãe comprar um Porquinho da Índia. Ele não é a coisa mais fofa do mundo? Olha isso! Bom, gente, e hoje é dia de dar banho no Fred, por isso que eu vim gravar esse vídeo pra vocês. E ele toma banho de 15 a 15 dias. Então, bora lá tomar o banho quentinho, Fred? Falou, hein, Fred? Oi, tudo bem com você? Deixa o like pro vídeo, hein? E compartilha com seus amigos. Tchau! Eu vou tomar o banho quentinho. Bom, gente, e agora eu vou mostrar pra vocês como eu tô banhando o Fred. tem que ser na água morna, porque senão, se for gelado, ele pode ficar, eu acho que congelado, né? Ou quente, ele pode ferver. Pode ferver. Então eu vou deixar formir. Tá pegando fogo, bicho! Aí eu vou molhando ele, aos poucos. Aí eu fecho, né, pra não gastar água. Pego o shampoo. Ó, gente, eu tô usando um de criança anti-alérgico. aí eu vou estendendo nele, assim, ó. Tá doido, Fred? Ó, gente, agora eu vou sair aqui, ó. Um doidinho. Agora eu vou enxaguar. Ó, pera aí, senão eu vou ficar muito quente. Onde é que a gente quer escapar dessa água? Aqui, ó. Tem um café. Vai, Fred? O Fred tá escomendando. Bom, gente, e agora que eu já terminei de enxaguar, a gente vai secar ele primeiro com a toalha e depois com o secador. Olha só, gente, a toalha dele que fofinha. Mesmo que seja de gato, né? Vem cá, Fred. Não precisa afim mudar também, né? É, tá. Vem. Vamos dessecar, né, Fred? Bom, gente, e agora vamos pro secador. Gente, o secador também tem que ser no gorm, hein? Bom, gente, eu acho que... Eu já terminei! Só fiz um topetinho nele! Novo, né? Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como ele come, qual comida ele come e onde ele mora. Então bora lá com o parceiro. Vamos, Fred? Vamos lá! Bom, gente, estamos quase chegando na casa do Fred. A casa do Fred, gente, tem três andares. É um tripé. Eu vou mostrar pra vocês. Olha ali, gente! Gente, isso que tá aqui embaixo se chama serragem pra absorver o xixi, a água, porque tem água aqui, ó. Porque quando ele puxa, cai água no chão. Porque às vezes vaza, né? Ó, eu vou mostrar a serragem pra vocês. Olha aqui como ela é. Bom, gente, e lá no fundo tem uma casinha de madeira pra ele dormir. Olha lá, produção! E aqui, pra ele chegar aqui em cima na comida, tem essas escadinhas aqui, ó. E eu vou mostrar um pouco da comida pra vocês. dois. Ai! Ai, caramba! Ih, derramei tudo. Olha aqui! Bom, gente, e pra falar a verdade, o Fred também é vegetariano. Eu vou mostrar pra vocês. vocês. Pera aí, Fred, que eu já vou dar a sua comida. Ó, ele vai comer essa cenourinha aqui, ó, gente. Come aí, Fred. Viu? O Fred tá mesmo com fome hoje, hein? O Fred até come casca de banana. Ele come qualquer tipo de fruta. Qualquer tipo de fruta não, né? Ele não pode comer batata, porque isso daí é um veneno pra ele, sabia? Ele só come, é... vegetais e frutas. E sério, pede pro seu pai e pra sua mãe comprar um bichinho de estimação. Só que o único que você tem que pedir é um porquinho da Índia, gente. Eles são muito fofos. Gente, ele também ama salada. Eu vou pegar uma alface pra ele, pra mostrar pra vocês. Meu Deus! Ele tá comendo muito rápido. Música 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 Gente, ele não viveu, porque deu muito fofinho. Olha que fofo. Bom, gente, esse foi o vídeo. E se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, hein? Vou dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Deixe o seu like e compartilhe muito com seus amigos. O que foi, Fred? Tá. Bom, gente, agora o Fred quer mandar um recadinho pra vocês. Gente, deixa o like no vídeo do Gabriel e se inscreve no canal e compartilhe muito com seus amigos. E se esse vídeo chegar a 30 mil likes, eu vou lançar um desafio. Eu e o Gabriel vou fazer um turn pelo quarto dele, já que vocês estão pedindo muito, né? Bom, gente, já que o Fred lançou esse desafio, eu aceito, viu, Fredinho? Seu safadinho. Bom, gente, e se esse vídeo chegar a 30 mil likes, eu vou fazer esse desafio que o Fred lançou. Então, um beijo e fui! Opa, o Fred! Tchau, gente! Tchau, tchau! 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 Obrigado.